Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo, eu ia falar de fogo, corta, porque é meu outro canal lá Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do canal de fogo E grupo de WhatsApp do Botafogo Aí sempre chega mensagem aqui pra mim, eu já até sei o que tá acontecendo Ah, time do Alná, você perdeu de 5x0, já sei, o pessoal sempre deixa vocês atualizados Então me segue lá no Instagram, que eu coloco vocês no grupo de WhatsApp Vamos falar sobre Gabigol, né? Quantas vezes Gabigol já provocou o Botafogo? Milhares de vezes E algumas até antiética, né? Que é você querer menosprezar o seu adversário em campo Agora, nesse ano, o Botafogo e o Flamengo jogou E o Gabigol, ah, vocês estão comemorando pra quê? É... ganharam o quê? E tá comprovado aí Doze pontos na frente do Flamengo Doze pontos na frente do Flamengo Aquela vitória lá de 3x2, do Botafogo no Maracanã Foi super importante Super importante Por quê? Esses adversários a gente vai receber tudo em casa Vai ser difícil? Vai ser difícil Porque independente do local, eles são um time de qualidade Grêmio É... Palmeiras O time da Lagoa, que eu acabei de citar agora Mas a gente vai estar lá com o nosso 12º jogador Que é a torcida E o 12º jogador não é o árbitro É a torcida do Botafogo Que tá fazendo uma grande festa Então o Gabigol É aquele cara que Provoca e acaba se dando mal Porque é um cara que Dificilmente vai pra uma seleção brasileira Porque pra você ser Esse cara Que provoca dentro do esquema Você tem que ser diferente Muito diferente E ele Se prova que só é um cara Que é provocador Faz os seus golzinhos Na Lua Eu não vou tirar aqui Todo o mérito do Gabigol Mas sempre se dá mal Porque a maioria das abordagens dele São tudo anti-ético Valeu Tamo junto Quarta-feira Uma super cobertura De Botafogo Patronato Aqui no canal de Fogo E também lá no meu canal De Fogo Corte Beijo grande Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo Tchau